Cidadãos de toda a galáxia, bem-vindos a mais um Panini Drops, dessa vez para apresentar para vocês o nosso mais novo encadernado, capa dura, baseado nos filmes de Star Wars, que conclui a trilogia nova que saiu nos cinemas não faz tanto tempo, por volta de 2005 mais ou menos, esse episódio aqui. Ele tem algumas semelhanças com a trilogia antiga, ambos eles vão contar a jornada de um herói, mas nesse caso aqui, como vocês provavelmente já bem conhecem da história dos filmes, é a jornada da queda de um herói que vem se tornar um dos maiores vilões já vistos na galáxia. Aqui nesse episódio a gente vai ver a conclusão das guerras clônicas e com isso a ascensão do Império Galáctico, o Império do Sith, que como diz o título, vão acabar com os Jedi, e isso é simbolizado tanto de uma forma concreta, com a Order 66 contra todos os Jedis, quanto de uma forma simbólica na corrupção do personagem principal, ou um dos personagens principais, da trilogia nova, que é o Anakin Skywalker, que vai aqui se tornar finalmente o maior vilão de todas as galáxias, Darth Vader. Então, pra quem quer completar sua coleção com a trilogia nova, aqui está o episódio 3, A Vingança do Sith. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho